Vou te comer E no primeiro episódio, Goku contra Rapa Primeira disputa, Goku vs Seiya Eu sou Seiya, um guerreiro de Atena Sou protegido pela poderosa armadura de Pegasus Caramba, mas essa armadura é poderosa mesmo, né? Segunda disputa, Goku vs Super-Homem Ah não, peraí gente, o cara tá usando uma cueca por cima da calça É, mas você não é bem a sabedoria em pessoa, né animal? Mas você tá vendo alguma cueca? Quem é o imbecil? Terceira disputa, Goku vs Homem-Aranha Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades E quais são os seus poderes? Olha aqui um deles, cara Ah, que legal, olha só o meu Caralho Quarta disputa, Goku vs Mulher Maravilha Mas o quê? Será que esse covarde fugiu? Então a vitória é minha Olha só, eu quero a minha carne mal passada E as minhas roupas separadas por cores, pode ser? Filha da Futality Quinta disputa, Goku vs Sutaku Cara, você pode me explicar o que você tá fazendo? Me falaram que você fica fraco quando pegam no seu rabo Sexta disputa, Goku vs Naruto Ah, mas como você é bonitinho Me fala, você vai ganhar de mim fazendo xixi na minha cara, molequinho? Quase isso, babaca Você é uma gracinha, sabia? Disputa final, Goku vs... Mas quem foi que sugeriu lutar com esse cara? Ai meu Deus, cuidado que ele vai jogar o Nemo em mim Mexeu com ele, mexeu com o Bob Esponja AHHHH LAUGHTER Oi, eu sou o Goku Eu sou o Gruto Eu sou o Gruto Eu sou o Goku Eu sou o Gruto Eu sou o Goku Eu sou o GROO Eu sou o Goku Kakaroto Goku Eu sou o Gru Ah, qual é? Você quebrou a sequência Eu sou o Gru Eu sou o Goku Eu sou o Rika Eu sou o Loco Eu sou o Batman Eu sou o Tu Eu sou o Homem de Ferro Eu sou o Inevitável Eu sou o seu pai